Como falar datas em francês? Se essa é a sua dúvida, a gente vai resolver isso e a gente vai começar com a primeira coisa que são os nomes dos dias da semana. O primeiro nome de dia da semana, se a gente começar com segunda-feira, eu sei que vai ter gente para me falar, mas Elisa, semana começa com domingo. Mas tudo bem, vamos pensar que o primeiro dia da semana é segunda-feira, tá bom? Só para a gente conseguir ilustrar aqui com o nosso vídeo. E aí, o primeiro dia é Landi, em francês. Os nomes dos dias da semana em francês vêm, na verdade, do latim e é uma coisa muito interessante, porque você consegue observar isso em várias línguas. Por exemplo, em francês é Landi, em espanhol é Lunes e em inglês é Monday. E o mais louco é que tudo isso vem da mesma origem do latim. Por que se Mandei não tem nada a ver com Landi? É porque em latim o nome era algo como, eu não sei se eu vou falar certo, tá? Lunae diaes. Lunae diaes. Sei lá se era assim que você falava, mas o ponto importante é que Lunae é de lua, lune em francês, Landi. E diaes provavelmente é dia. E se você vai mudando de língua, Lunes, em espanhol, vem de lua também. E Monday vem de Moon Day, ou seja, o dia da lua. Landi. A terça-feira era dedicada, por sua vez, ao deus da guerra. E por isso, em latim se falava Martes diaes, sempre esse final, diaes. E Martes, Martes de Marte. E em francês virou Mardi, Mardi. E em espanhol, como seria? Martes. E em inglês, a origem eu acho que já parece um pouco mais distante, Tuesday. Terça-feira. A gente usa aqui um sistema completamente diferente aqui no Brasil, e em português de modo geral. E quarta-feira? Se eu fosse ligada à astrologia, eu poderia dizer que quarta-feira é o dia da comunicação, que quarta-feira é o dia do comércio, é o dia de você falar com as pessoas, etc. Porque é o dia de Mercúrio. 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 Mercúris diaes. Mercúris. Em espanhol. E em inglês, nada a ver, Wednesday. Quinta-feira, dia dedicado a Júpiter. Jeudi. Jeudi. Jeudi, em francês. Jovis diaes. Em latim, algo assim. E em espanhol também a gente encontra a mesma origem. Rueves. E a gente tá aqui, já vou fazer um recapitular tudo aqui com você. Sexta-feira, em francês, a gente fala Vendredi. E é claro que esse dia é dedicado a Vênus, deusa do amor. Por isso, sexta-feira é dia de festa e é dia de amor pra todo mundo. Tô brincando, mas é isso. Vendredi. E em espanhol, que tem sempre a origem muito parecida nos dias da semana. Viernes. Sábado. Samedi. Samedi. Você tá vendo que todos os dias terminam com DI, né? Lundi. Vou recapitular, olha só. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Todos esses cinco dias terminam com esse finalzinho. DI. que mostra que a gente tá falando de um dia, né? E o começo do dia, que faz referência à origem do latim, trazendo uma homenagem a algum deus, alguma coisa específica. Vendredi. Samedi. Samedi aqui é um pouquinho diferente. Ao invés de fazer uma homenagem a um deus, vem da palavra sabatum em latim. E ainda assim, mantém esse final DI, que equivale a dia. Samedi. Samedi. E olha, quando a gente pronuncia rapidamente, existem algumas letras que a gente faz desaparecer. Por exemplo, este E. A gente fala mercredi. Mercredi. Ele praticamente desaparece. Ou este E aqui. Vendredi. Vendredi. A gente não fala vendredi. Samedi, né? E principalmente nessa palavra samedi. 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 O último nome de dia da semana começa com a palavra dia. DI. Dimanche. Dimanche. Mas na verdade, ele faz uma referência ao dia do senhor. Dominicuns. Em latim. Ao dia do senhor, o dia. E aí aqui é interessante, porque todos esses dias, até sábado, fazem referência à cultura romana, né? Que era... a França fazia parte do Império Romano. E o único dia que não faz parte dessa cultura é Dimanche, que já vem da cultura católica, embutida já na França, que a França foi um país muito católico por muito tempo. Voilà! Então, recapitulando, temos... E eu tenho certeza que você engasgou na hora de dizer mercredi, mercredi. Então, lembre que como tem dois R's muito próximos com um C no meio, a minha dica é que você separe as sílabas para treinar. Então, você fala ali, mercredi. E se o que for difícil é esse R aqui, porque tem um C e um R, faz uma separaçãozinha aqui também, só para treinar. Então, você vai falar, mercredi. 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 E aos poucos, você vai acelerando. Mercredi. Mercredi. Mesma coisa na palavra vendredi. Você pode separar só para treinar aqui. Aos poucos, você vai acelerando e juntando cada vez mais essas consoantes para você estar pronto e pronta para pronunciar mercredi, vendredi. Agora, me conte. Que le tonjour préféré de la semaine? Qual é o seu dia preferido da semana? A gente ainda não terminou, porque talvez você não saiba ainda dizer que dia é hoje. Sabe quando você pergunta para um amigo? Que dia é hoje mesmo? Ah, hoje é quinta. Sabe aquela pergunta? Aquela pergunta? Em francês, a gente tem três formas de falar isso. A gente pode falar, on est, on est mercredi. On est mercredi. Pode parecer estranho para você, porque se você traduzir, se for uma das pessoas que aprende francês de forma passiva e tem o hábito de traduzir tudo, você vai falar, a gente é terça. Ou a gente é quarta, a gente é quinta. Não faz sentido nenhum. Mas isso significa que hoje é aquele dia. Mas você também pode falar, de uma forma um pouquinho mais pomposa, nous sommes. Está correto também. Então, nous sommes lundi, nous sommes mardi, nous sommes mercredi, nous sommes jeudi, nous sommes vendredi, nous sommes samedi, nous sommes dimanche. E a última forma é simplesmente dizer, c'est. C'est lundi, c'est mardi, c'est mercredi. E isso você pode usar tanto no momento presente, quanto dizer, por exemplo, ah, é na quarta. C'est mercredi. Ah, é no domingo. C'est dimanche. Então agora, você não tem mais desculpas, você já sabe dizer os nomes dos dias da semana e que dia é hoje. Alors, dis-moi dans les commentaires, quel jour on est aujourd'hui? Que dia é hoje? Quel jour on est aujourd'hui? Escreve aqui nos comentários. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao!